Monte Alegre, localizada no interior de São Paulo, é uma cidadezinha bucólica, pacata, com clima ameno. Vamos parar com essa matéria aí? Quem foi que disse que Monte Alegre é só lugar de calmaria? Hoje eu vim com a galera do APTV mostrar pra vocês que a cidade é lugar de esportes radicais. E você acompanha tudo comigo. Vambora! E você acha que acabou? Tem muito mais de onde veio essa, olha só. Bom pessoal, já troquei de roupa pro próximo esporte, mas na verdade trocar de roupa foi só um pretexto. Eu tô morrendo de medo, tenho pavor de altura e aceitei o desafio. É uma tirolesa que são 15 metros de altura mais 110 metros de descida radical. É isso mesmo. Acompanha só comigo. E o medo que eu tô? Cara, isso balança muito, você é louco, cara! É bom demais! E você acha que para por aqui? Eu também me aventurei no arvorismo. Por que que eu inventei de ser radical, hein, gente? Vocês estão aí de casa me acompanhando, fazendo essa doideira. Tudo isso pra provar que Monte Alegre não é lugar somente de calmaria. Prefiro muito mais cantar, hein, do que ser um aventureiro. Pessoal, não tenta fazer isso em casa. Isso é coisa pra profissional. Não que eu seja, mas tem uma equipe me ajudando, todo equipamento de segurança. Mas eu vou ter que ser sincero pra vocês, eu prefiro muito mais me aventurar no palco com microfone. Viu, Dona Vânia Coelho? Missão dada, missão cumprida. Olha, agora vocês vão ver uma das minhas maiores aventuras em Monte Alegre, o rafting. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Bom pessoal, chegamos ao fim. Mais um dia, cheio de adrenalina aqui em Monte Alegre. Eu espero que vocês tenham gostado da matéria. Eu sou o Pedro Lima e vou ficando por aqui. Até a próxima.